Boa noite irmão, a paz do Senhor para todos, estamos aqui para trazer a palavra do Senhor para que você possa ouvir e meditar e guardar ela no seu coração, amém? Vou ler aqui a palavra que está no livro de João, capítulo 14, no versículo 1, que diz assim, Não se turbe os vossos corações, creis em Deus, creis também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vos teria dito, vou preparar lugares para mim mesmo e quando eu for, voltarei outra vez para levar para mim mesmo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Jesus, na Tua casa, Pai, na Tua graça, Pai, debaixo da Tua unção, Senhor. Ó Jesus, que o Senhor venha falar comigo, Pai, que não seja eu, Pai, mas que seja, Pai. Ó Senhor, Tu falando através da minha pessoa, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que essa palavra, Jesus, venha guardar e ficar nos corações daqueles que nos ouvem, Pai, daqueles que nos assistam, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Irmão, essa palavra fala que Jesus, quando Ele veio à Terra, Ele preparou muitas das pessoas, o tempo que Ele teve de vida na Terra, Ele, desde criança, Ele preparava as pessoas para para que as pessoas pudessem saber que Ele era o Filho de Deus. E muitas das pessoas até desacreditavam. Muitas das pessoas mesmo que eram servos do Senhor, foi difícil do tempo para eles acreditar. porque muitos deles esperavam que Jesus fosse vir à Terra, não fugindo desse texto, vir essa Terra por uma pessoa querida, no povo, conhecido no templo ali das pessoas mais ricas. E Ele nasceu de uma pessoa muito simples, que Deus mesmo escolheu para que Ele viesse a nascer. Mas desde a palavra, desde quando Ele nasceu, que Ele começou a falar com os médicos, com seus 12 anos, quando Ele foi começando a crescer mais, que foi dando entendimento para aqueles que Ele era o Filho de Deus, então começou toda a trajetória dEle. Então, Jesus sempre explicava para os seus discípulos, que Ele andava em vários lugares, Ele curava, Ele expulsava os demônios, Ele fazia tudo que estava ali no alcance dEle, que Deus autorizava para ele. Ele 100% era ser humano e 100% Ele era espiritual. Então, essa palavra fala que quando Ele estava ali junto com os apóstolos, falando para que eles aprendessem mais, buscassem mais a presença do Senhor, acreditassem, nunca desacreditaram, e o Senhor falou para todos eles que Ele ia preparar o lugar para onde Ele estiver, nós estivéssemos também. Só que muita gente não acredita, que nem aqui Tomé, Tomé fala assim, dizendo, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como sabemos o caminho? Aí Jesus responde para ele, dizendo assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade, ninguém vai ao Pai se não por mim. Então, irmão, para você compreender melhor, você que não conhece a palavra do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo Senhor, Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Mas tem muita gente que não acredita no Senhor Jesus, tem muita gente que vai atrás de outros deuses. Muitas pessoas vão atrás de falar, aí no mundo, muitas pessoas chamam Nossa Senhora, ela não é nossa, ela não é senhora de ninguém, ela apenas foi a mãe de Jesus. E Deus, irmão, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, Ele não precisa de intermediário para levar a palavra para Ele. É só você abrir o seu coração que Ele está te ouvindo. O nosso Deus, antes de você nascer, Ele já sabia de todos os seus caminhos, já estava traçado todos os seus caminhos. Então, Deus não precisa que você fique na frente de uma imagem para levar recado para Ele. Porque ali você está adorando a imagem, não adorando a Deus. Até mesmo aquele crucifico lá na cruz, aquilo ali, irmão, é só apenas um comércio. Mas nós temos que crer num Deus que nós não estamos vendo, mas nos olhos da fé, no nosso coração, na nossa mente, nós estamos vendo Ele. E tudo que nós pedimos ao Senhor Jesus, ao nosso Pai, Ele fará. Tudo isso no tempo dEle, não é no nosso tempo. Porque muitas vezes, irmão, você está na igreja por muitos anos e Deus se prometeu a bênção e você fica reclamando. Porque a bênção não chegou. Não chegou à vontade de Deus. Agora, se for pela nossa vontade, mas você pode esperar por mais muito tempo. Mas você tem que crer que o Senhor, Ele não falha. Quando Ele promete, Ele cumpre com aquilo que Ele fala. Que o nosso Deus não é um Deus que nem nós. Pessoas que falam a palavra hoje e amanhã já se arrepende. Deus não é pessoa de se arrepender. Deus, quando Ele fala, está firme a palavra. Ou é, ou não é. Mas muitas das vezes, as pessoas desacreditam. E pelo tempo que nós estamos passando, irmão, muitas pessoas, a gente sai pregando o evangélico da palavra do Senhor. Que Jesus salva, que Jesus em breve virá. E as pessoas ainda zombam, falam que tanto tempo já vem falar disso aí, nunca viu Jesus virar. Vim aí, ainda. Mas você fique sabendo, para aqueles que já partiram, tanto em Cristo como sem Cristo, Jesus já veio para eles. Ali já acabou o tempo dele aqui na Terra. Mas precisa você, hoje, crer e aceitar o Senhor Jesus Cristo como o seu salvador. Que nem fala aqui na palavra, porque não vai ninguém ao Pai se não for pelo Filho. E é tão bom, irmão, a gente estar com o nosso coração livre, com o nosso coração aberto, para servir ao Senhor. Tem muita gente, irmão, que não aceita o Senhor Jesus Cristo, com vergonha de falar que é um crente, com vergonha de carregar a palavra do Senhor. Agora, se você tem vergonha de falar que é um servo de Deus, no dia que você partir sem Cristo, você também vai ficar envergonhado na presença do Senhor. Porque Deus não vai, Deus vai se envergonhar de você, porque você teve tempo aqui na Terra para aceitar o Senhor, para andar nos caminhos dele e você rejeitou. E depois da sua morte, irmão, não tem mais jeito. Muitas das pessoas, quando morre alguém, fica ali orando por aquele corpo. Aquele corpo, aquele corpo não precisa mais de nada. Aquele corpo, ele só precisa mesmo ser sepultado por alguém. Mas aquela família que ficou com aquele sofrimento, necessita que é nós oramos por ele, para que Deus venha consolar os corações deles. E que eles venham abrir a mente para aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu salvador. Porque se você não aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu salvador, a palavra de Deus fala, e ela é bem correta, Existe o céu e existe o inferno. Só tem dois caminhos, irmão. E esses dois caminhos, quem tem que escolher é você, enquanto você tem vida. Ou você escolhe a Deus, ou escolhe o inimigo. Mas é bem melhor você escolher a Deus, porque, irmão, você está do lado daqui do inimigo, aqui você sofre, mas Deus ainda está te guardando. Mas se você partir sem o Senhor Jesus Cristo para o outro mundo, não tem mais jeito, irmão. Não tem mais solução. Tem uma palavra ali no livro de Lucas, que fala sobre a parábola do Lázaro e o mendigo. O mendigo tinha o que era rico e o que era pobre. Morreu o primeiro mendigo, estava ali no seio de Abraão. Aí depois morreu o rico, estava ali no lugar de tormento, né? E ele via com os olhos, a distância ele via que no meio entre um e outro tem um abismo, que nem um passa de um lado para outro. E ali ele pediu para que pai Abraão molhasse a ponta dos dedos e refrescasse a língua dele, que ele estava em chama. E que viesse falar também para os cinco irmãos dele que ficaram aqui na terra. Pai Abraão responde para ele, se eles não acreditam naqueles que estão vivos, porém não vai acreditar naqueles que já morreram. Então, irmão, você tem que buscar a presença de Deus enquanto você vive. Você tem que abrir o seu coração para o Senhor Jesus. É tão bom, irmão, viver na presença de Deus, viver sabendo que é só Deus que está nos livrando, irmão. Passando esses problemas que nós estamos passando no nosso Brasil, no nosso país, no mundo inteiro, e nós estamos aqui ainda para contar a história, né, irmão? Para contar a verdade, a palavra do Senhor. E muitos não acreditam, muitos estão acreditando mais na medicina do que no próprio Senhor. E sabendo você que a medicina foi deixada por Deus, mas o médico dos médicos é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está aqui para salvar a sua vida, se você quiser, que a palavra de Deus fala que Deus, Ele não é invasor, Ele não entra dentro do seu coração se você não abrir a porta para Ele. Então, você precisa quebrar essa pedra que está dentro do seu coração e aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador, e ir caminhando até o dia que você será recolhido. Mas você tenha certeza que quando você for recolhido, você está nos braços do Senhor. Porque, para nós, morrer é uma vez só, é viver para sempre com Cristo. Mas morrer pela segunda vez, irmão, é morrer para o inimigo, é viver junto com Ele, e será um sofrimento eterno, assim como a vida também com o Senhor Jesus Cristo é eterna. Então, irmão, abra o seu coração, acredite na palavra do Senhor, não acredite em outras coisas que alguém possa te falar, e fale também para outro também que precisa do amor do Senhor, para que ele possa crer e acreditar na palavra do Senhor. E o nosso Deus está de braços abertos para te receber esta palavra. Então, confia e fique com esta palavra no seu coração, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.